E o Parque Bela Vista com oito atrações para você. O Parque Bela Vista está em Grafemiri, um parque muito bem estruturado, todo iluminado. Nós vamos mostrar para você um pouquinho, né? Vamos subir aqui na Roda Gigante, eu e meu cinegrafista, a gente vai subir aí um pouquinho. Vamos mostrar aqui de cima, um pouco dessa visão que você vai ter em um desses brinquedos, no caso aqui a Roda Gigante. Vem comigo! Outro brinquedo, outra atração do Parque Bela Vista, a Barca Pirata. Vamos lá também, né? Enfrentar essa barca aí. Segunda atração, Barca Pirata, Roda Gigante e Barca Pirata agora. Aqui, ó, para a criançada. Este caninha está a terceira atração. Este caninha é uma pertinho da outra. Você pode adquirir seu ingresso e usufruir do Parque Bela Vista em Grafemiri. Vamos conhecer outra atração do Parque Bela Vista. Vamos dar uma de criança aqui, ó, e vamos dar uma voltinha aqui no patinho. É a quarta atração do parque. É claro que o seu filho vai se divertir na quarta atração aqui, o patinho, né? O patinho, ó, patinho! O patinho, ó, patinho! Mostramos duas atrações para a criançada. Mas aqui é o brinquedo da adrenalina, tá? Radical, festividade Santana, Parque Bela Vista Radical. E para a criançada, né, temos também o aviãozinho, tá? Três para adulto, três para a criançada até o presente momento. Então, são oito brinquedos, tá? Que o Parque Bela Vista trouxe para a festividade Santana. Agora, o Kid Play, onde a criançada entra e se diverte muito. Outra atração do Parque Bela Vista é a Casa do Terror. Esse brinquedo aí, essa diversão, vocês vão ficar com ela na lembrança, porque a gente não vai mostrar como é lá dentro. Mas muita gente sai de lá apavorado e correndo. Vem se vestir aqui no Parque Bela Vista, no município de Grape Miri, na festividade de Santana. Vem se vestir aqui no Parque Bela Vista, no município de Grape Miri, na festividade de Santana. Superto. Tchau.